Poliandria. Poliandria é o acerto de casal, entre aspas, não é bem casal porque vai ser mais de um homem, poliandros, poli é muitos, andros é homem. Poliandria é o acerto de casal, entre aspas, mais de um homem. Agora se diz trisal. É que o trisal pode ser poliândrico e pode ser poligínico. O trisal não especifica se é poliândrico ou se é poligínico. A poliandria é uma modalidade de trisal. Ou mais, na verdade, ele não se... Pode ser mais. A mulher pode ter mais de um cônjuge. A poliandria, historicamente, ocorre em situações bastante específicas em que há um excesso de homens para pouquíssimas mulheres. Isso geralmente se resolve de outra maneira, ou seja, alguns poucos homens ficam com todas as poucas mulheres, mesmo que sejam muitas. Mas existem alguns acertos em que vários homens vão compartilhar a mesma mulher. Isso ocorre em algumas regiões montanhosas, se não me engano, no Tibete. É, ali é cultural, exatamente. E também ocorreu aqui no quilombo de Palmares. Há relatos, tudo é meio controverso em relação ao que havia ou não no quilombo de Palmares. Muitas coisas são por probabilidade. É provável que houvesse poliandria, aliás. E, assim, os casos não são muito comuns. Existem acertos mais complexos, em relativo, por exemplo, os aviadores da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos. Eles faziam uns acertos, assim, de que como a expectativa de morte deles, né, era muito alta, em 30 missões era quase certo que eles iam morrer, tinha mais da metade das chances de morrer, eles faziam alguns acordos nesse sentido. Mas, assim, não chega a ser muito aberta essa discussão. Ela é meio sugerida naquele filme sobre o Pearl Harbor, o recentezinho, né, e aparece em alguns filmes da época também. Fiquei-me a longa, uma coisa assim, a longa. Tem uns filmes que exploraram, assim, de maneira sutil essa questão da poligenia. Um filme em particular que eu gostei é um cara que meio que tem uma namorada da tripulação, né, a namorada do capitão, mas ele tem uma doença grave, ele vai morrer, já se sabe que ele vai morrer, e aí, enfim, ela é amparada pelos colegas. Não é explicitamente colocado, mas tem essa sugestão. Se não me engano, a Ayn Rand fez parte da escrita desse roteiro. Pois é, então, na China, por uma questão demográfica, parece que tem havido relatos de que aumentou os casos de poliandria por conta da política de filho único, escolhe menino, e até infanticídio de meninas, né, e aí faltou mulher na população. Alguns países têm isso demograficamente, como a Austrália, não tem explicação, mas lá aconteceu, né, de ter menos mulheres que homens em idade fértil, idade de casal, idade núbio, como se diz, né. Mas é um fenômeno muito mais raro, em termos de sociedades, e aí a gente pode falar tanto das sociedades primitivas quanto das sociedades complexas, né, é muito raro, muito mais raro do que a poligamia, do que a poligamia com um homem e várias mulheres, mais de uma mulher. E a poliandria dificilmente é mais de dois homens, né. Está restrita, geralmente, a dois homens. Mas pode acontecer. E vai continuar sendo poliandria se tiver quatro, cinco, dez. Às vezes, nesses acertos de poliandria, de poligenia também, nem sempre todos transam com todo mundo, né. Às vezes são vários irmãos de idades diferentes, os mais novos estão casados, né, no sentido que aquela cultura dá ao casamento, mas não transam porque são muito crianças ainda. Sim, e também tem o caso, né, que inclusive é referido no Evangelho, da tradição judaica, né, que se o homem mais velho morrer, o irmão fica com a esposa. No Império Romano, existia o caso de empréstimo de esposas, né, um empréstimo para que tomasse conta dela. Então, o cara ia para a guerra, ia governar uma província lá, alguma coisa assim, e deixava com um amigo de confiança, olha, fique com minha esposa, que depois eu volto para buscar. Mas isso não é poliandria. Não, é, isso é empréstimo. Mas, enfim, nada contra nem a favor, apenas estamos conceituando. Obrigado.